Chegamos ao ponto máximo da travessia, que é chegar ao ponto do cavalinho, o ponto de maior dificuldade. Chegamos no cavalo, o cavalinho. Só isso? Tem mais nada a dizer? O ponto mais difícil, aonde separa os fracos e os fortes. Onde separa o menino dos homens. O menino dos homens. Isso é bom. Isso é bom que bota ele, bota ele lá embaixo. O jeito que a gente fala, consta, não foi de forma... Não acredita, né? Quando vem, passa uma parada, o cara muda... Rapidinho, caça uma caminhada. Tem que caminhar e subir. Acostumar a pegar 100 mil.